Agarradinho Agarradinho na sua cintura A noite inteira tá arrancado com você Quero meu corpo no seu corpo abraçado Dançar de rosto colado até o dia amanhecer O seu perfume me embriaga de desejo Eu quero um beijo naquele de arrepiar No seu ouvido eu quero falar baixinho Tô carente de carinho, tô doidinho pra te amar Agarradinho na sua cintura A noite inteira tá arrancado com você Quero meu corpo no seu corpo abraçado Dançar de rosto colado até o dia amanhecer A sua boca tem o gosto do pecado No seu cabelo eu sinto o cheiro de flor Essa mistura me deixa descontrolado Com o corpo arrepiado doido pra fazer amor Agarradinho na sua cintura A noite inteira tá arrancado com você Quero meu corpo no seu corpo abraçado Dançar de rosto colado até o dia amanhecer Agarradinho na sua cintura A noite inteira tá arrancado com você Quero meu corpo no seu corpo abraçado Dançar de rosto colado até o dia amanhecer Agarradinho na sua cintura Agarradinho na sua cintura Agarradinho na sua cintura Obrigado.